O acidente vascular cerebral, conhecido como AVC e o infarto, são duas das principais doenças cardíacas mais frequentes na atualidade. Para preveni-las, temos uma forte aliada, a prática de atividade física regularmente. E ela traz os seguintes benefícios, o fortalecimento do músculo cardíaco, a redução da pressão arterial, a redução dos níveis de LDL, que é o colesterol ruim, de açúcar no sangue, aumenta o HDL, que é o colesterol bom e que faz a proteção do nosso coração. E além de trazer uma sensação de bem-estar, melhora a nossa autoestima e também melhora os sintomas de depressão e sintomas da ansiedade. Segundo dados do Ministério da Saúde 2020, 44,8% da população não realiza um mínimo de atividade física preconizado. Portanto, adquira o hábito de realizar atividade física regularmente. E aí